Por Tua chaga, Senhor, fomos curados. Por Tua cruz, fomos libertados, neste encontro ao Cordeiro, imolado, perdão derramado. Tua presença me acalma, cura as feridas da alma, por Teu imenso amor, hoje somos curados. Amado povo de Deus, é com grande alegria que nos encontramos aqui para rezarmos o Terço das Santas Chagas nesta quarta-feira. É, filhos e filhas, quantas graças Deus reserva para nós, quantas graças estão reservadas para mim e para você. Então vamos rezar. Ah, você tem intenções? Por favor, 041-321-6060, ligue, mande as suas intenções, elas são particulares suas, mas quando você liga e divide conosco, rezamos uns pelos outros. Se quiser, também pode ir para o aplicativo, 413221-6060. Vamos juntos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 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 É quarta-feira, e nós vamos para a primeira dezena do Terço das Santas Chagas. E somos chamados a contemplar Jesus ressuscitado, que aparece a Maria Magdalena. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me aqui, onde o puseste, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus, Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer, mestre. Como intenção, vamos rezar por todas as pessoas que se encontram hoje, sem esperança, desesperançados, para que, como fruto desta oração, o Senhor, nas Suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas, possam colher ânimo, esperança e fé. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar-as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Queridos filhos e filhas, vamos agora para a segunda dezena do terço das santas chagas. E somos chamados a contemplar Jesus ressuscitado que acompanha os discípulos de Emaús. Enquanto iam conversando, discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, o dia já declina. Então entrou com eles. Aconteceu que estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu e serviu-lhe. Então, se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Coloquemos como intenção todas as famílias. As famílias que estão com problemas de relacionamento, que se desencontraram, que se perderam. Que possam, em Jesus, nas suas santas enxagas dolorosas e gloriosas, perdoar, se reencontrar e continuar juntos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas enxagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas enxagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas enxagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Na terceira dezena do Terço das Santas Chagas, vamos contemplar Jesus que aparece aos discípulos desejando a paz. Mas, enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes, A paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um Espírito. Mas eles lhes disse, Por que estáis perturbados? E por que estáis com dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Em Espírito, não tem carne nem ossos, mas vedes que tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Coloquemos como intenção, nesta dezena, todas as pessoas que estão passando por tribulação, você está? Qual é esta tribulação? E vamos colocar, pedindo a Deus, forças para não desistir. Você vai vencer, nós vamos vencer. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Na quarta dezena do Terço das Santas Chagas, vamos contemplar nesta quarta-feira, Jesus cura a incredulidade de Tomé. Oito dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé estava com eles. Estando trancada as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, põe a tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Como intenção, eu proponho que rezemos por todos aqueles que um dia tiveram fé e perderam, ou aqueles que ainda não encontraram. Na tua família, tem pessoas que eram muito devotadas a Deus e as coisas de Deus e hoje estão distantes. É por esta pessoa que eu convido que você reze agora. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Na quinta dezena deste terço das santas chagas, vamos contemplar Jesus em via em missão. Jesus, aproximando-se, lhes disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, ensinai-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi, eis que estou convosco, todos os dias, até o fim do mundo. Coloquemos como intenção, por todos aqueles que sofrem algum tipo de perseguição. Rezemos pela igreja que sofre, rezemos pela igreja perseguida, rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, é quarta-feira, é quarta-feira, é quarta de Jesus das santas chagas, é quarta de Nossa Senhora. Porque o próprio Jesus na cruz, não ladeu por mãe. Eu quero fazer um apelo a você. Vamos juntos, propagar, anunciar, esta forte mensagem do Cristo que passou pela cruz. Maria que esteve de pé, ao pé da cruz, mas o Cristo que venceu e ressuscitou. Vamos juntos, eu estou precisando da sua ajuda. Que você se torne um associado. Se você já é associado, muito obrigado. Obrigado por todos os meses você fazer a sua contribuição. Se você ainda não é, torne-se agora. 41-321-6060 Fale com os nossos atendentes ou vai no aplicativo do celular e você pode se tornar. Vamos juntos, levar esta boa nova de Jesus Cristo e o grande amor à Virgem Maria. Porque evangelizar é preciso. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado Das tuas santas chagas Venha a vitória E vamos juntos ao primeiro dia desta novena perpétua de Jesus das Santas Chagas E eu convido você a mandar as suas intenções 41-321-6060 Rezemos Por suas santas chagas Suas chagas gloriosas O Cristo Senhor Me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz Para que por vossa e santas chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste Em vosso próprio corpo Os meus pecados E de toda a humanidade Nas vossas santas chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades E angústias Minhas enfermidades físicas E psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em vossa Santa Enxaga Senhor Coloco minha família Envolvei Senhor a mim E meus familiares Protegendo-nos Do mal Senhor Ao mostrar Vossas santas chagas Gloriosas a Tomé E o mandando tocar Em vosso lado aberto Curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar Em vossas santas chagas E por mérito Desses sinais De vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus Pelos méritos De vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça De viver Os frutos Da nossa Redenção Eu convido você agora A acompanhar Este Testemunho De fé Tinha acontecido Uma alergia Na minha boca Há muito tempo Através Por causa de De uma tinta Que eu não podia usar Tinta óleo E eu usei Naquele dia Eu passei muito mal Fui no médico E não Não curava E ressecou tudo A minha boca E eu fiquei Tudo partida Os lábios Assim passava Não podia comer mais Nada que tivesse Ácido Assim era Não podia comer Vinagre Que tinha vinagre Não podia usar batom Nada Então eu O médico disse Que não tinha jeito Porque aquilo já tinha Acontecido há muito tempo E eu tinha que acostumar E não me deu nenhum remédio E eu fiquei Há um ano Com aquelas Aquelas feridas Na boca Eu sempre assistia O programa Se escutava o programa À tarde Às três horas da tarde Daí o padre Daí o padre Falou assim Senhor Se tu queres Pode me curar E ele falou assim Repita três vezes E passe essa água benta Quando ele terminasse O programa A gente falasse assim E eu fiz isso Três horas da tarde Numa segunda-feira Quando eu cheguei Na frente do espelho Na terça-feira Eu estava como eu estava hoje Graça testemunhada Graça alcançada Torne-se um associado Da obra evangelizar É preciso 041-3221-6060 Vai para o aplicativo Da obra Ou pelo WhatsApp Torne-se Um benfeitor Um missionário Evangelizador Acompanhe agora Este material Da obra A devoção Ação Pio De Pietreutina É um dos carismas Da obra evangelizar Falar de São Pio Para mim Me toca muito E eu digo Para você Eu não conhecia São Pio Eu nunca tinha ouvido Falar de São Pio Eu confundia ele Na época Falei É um Santo Antônio É um Frade Capuchini Mesmo sem conhecer A grandiosa história De obediência De São Pio Padre Reginaldo Mozotti Ouviu o Santo Falar ao seu coração Eu cuidarei E serei E serei O intercessor Na obra Evangelizar É preciso E foi na cidade Do seu falecimento San Giovanni Rotondo Na Itália Que uma das últimas Discípulas do Santo Entregou a sua herança Para o padre Reginaldo Manzotti A luva de São Pio Confirmando Que São Pio Escolheu Cuidar Na obra São Pio De Pietreutina Intercessor Da obra Evangelizar É preciso Exemplo De obediência E fé Queridos filhos E filhas Lembre-se A obra Evangelizar Precisa Sempre Da sua ajuda Todos os meses Obrigado Você Que já é associado Mas Seja Perseverante E Fiel Na sua Contribuição Não se trata De quanto Mas se trata De Perseverar De constância 041 3 2 2 1 60 60 E vamos A bênção Da casa Que a vossa Divina bênção Os acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os seus Pensamentos E que seu poder Haja Por eles Em toda Parte Tudo que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas Santas Chagas Nos abençoe E vos preserve Do mal Para que Nenhuma Desgraça Se aproxime De vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar Sobre vós Que ele Se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém De se